Música Programa Entrevista da Semana Oferecimento Rede 7 Supermercado Tudo para sua casa e para sua família Uma ampla opção em feirinha e hortifrute Carnes e bebidas para o seu churrasco Recebemos hoje Luiz Henrique Sgobe Mortar Que é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Damantina, a ASSE Luiz Henrique, seja bem-vindo aos estúdios da TV Folha Regional para mais um programa Bom Dia Bom Dia, muito obrigado pelo convite e principalmente pelo espaço servido Sempre de portas abertas para vocês, realizando um brilhante trabalho, inclusive em tempos de coronavírus Para começarmos a nossa entrevista, gostaria que você falasse qual o papel que tem sido desenvolvido pela Associação Comercial aqui em Damantina Prova aos comerciantes, prova ao comércio de Damantina de uma maneira geral Em referência a esta crise do coronavírus que vem sendo enfrentada Perfeito, é uma crise que é novidade para todo mundo, uma crise mundial E nós como Associação Comercial, nós procuramos representar os empresários E até mesmo os profissionais liberais Junto ao Poder Executivo de Damantina E também trabalhamos fortemente na conscientização da população E realmente ajudar o comércio local, comprar no comércio local E esse papel acredito que seja preponderante até para a conscientização dos empresários e da própria população E como tem sido o relacionamento com o Poder Executivo? A Associação Comercial tem participado das decisões relacionadas às medidas de prevenção do coronavírus? Sim, a Damantina montou um comitê onde fomos convidados e temos uma participação Somos ouvidos, acredito que é uma via de mão dupla Porém o Poder Executivo, o comitê, os representantes da saúde E de algumas outras instituições aqui Ficam de mãos atadas Se demonstram realmente Tocados com a situação do empresário, com a situação do comércio Mas realmente o poder de decisão fica sendo vetado Os decretos estaduais, eles são superiores aos municipais A lei diz claramente que os decretos municipais Eles podem endurecer ainda mais o decreto, mas não afrouxar No primeiro decreto, quando foi colocado lá atrás, junto com o sindicato Nós pedimos uma reunião Onde fomos atendidos para a gente realmente conseguir flexibilizar o delivery O atendimento com o ar marcado Algumas atividades que conseguiriam dar um respiro, uma flexibilidade maior aos empresários Porém, logo em seguida, vieram algumas notificações Alguns decretos que deram uma endurecida de novo Mais uma vez eu digo por parte do Estado Mas ainda existem as possibilidades da venda por redes sociais Por WhatsApp, Facebook, Instagram Com a medida do delivery Que foi também uma vitória e um comum consenso com o executivo Para você que está chegando agora no portal Adamantina.net Também na página no Facebook do Adamantina.net Estamos ao vivo com mais um programa Entrevista da Semana Estamos recebendo aqui o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina Luiz Henrique Esgobem Mortar Continuando a nossa entrevista Gostaria que você desse Como você viu o posicionamento do SimComércio Ao sair do comitê de contingenciamento do coronavírus É um assunto que eu não vou me estender muito Foi uma posição realmente definida por ele, esse respeito Mas eu acredito que foi uma maneira muito digna de pressionar Demonstrando que realmente fez todo o esforço Se movimentou grandemente Mas toda a movimentação por parte deles não foi atendida Então com isso eu acredito que a saída Foi uma maneira de expressar aí realmente Que essa indecisão não estava sendo positiva para eles Então foi uma maneira realmente de se posicionar e exclamar Que realmente ele vai contra tudo o que está sendo realizado Completou-se pouco mais de 30 dias aí de fechamento do comércio Com esse decreto estadual do coronavírus Que avaliação você faz deste período que tem passado E como tem sido, como é a avaliação que você faz com o presidente da entidade A avaliação é péssima Fomos todos atingidos com um decreto muito rapidamente Atingiu o primeiro grande centro São Paulo é onde o mundo inteiro entra no Brasil Então lá realmente foi um vetor, um transmissor disso E toda tomada de decisão que foi feita para São Paulo Se estendeu a todo o estado São 645 municípios do estado de São Paulo E quando pegou a Damantina aqui no oeste a 600 quilômetros Foi uma surpresa muito grande E nenhum empresário estava preparado Então hoje as vendas declinaram em torno de 90% a 95% Então realmente o cenário é péssimo E ninguém estava preparado Não imaginava a velocidade que isso chegaria aqui até o nosso comércio Já existe uma projeção para quem está nos assistindo De quanto tempo as empresas vão levar para se recuperarem desse impacto Eu não quero ser pessimista Mas assim, eu participo de alguns outros comitês Além do comitê municipal E se fala em volta do comércio E 80% da sua normalidade Ao final do mês de setembro ou mês de outubro Então hoje disse muito sobre o fechamento das lojas Isso realmente foi um choque Não poderia ter fechado tão rapidamente Acredito que deveria ter sido um processo Um planejamento para se organizar Retardar um pouco esse fechamento das lojas Para que a gente conseguisse ter um respiro maior Mas a retomada do comércio A retomada dos negócios Ela vai ser num prazo de 5 a 6 meses pelo menos Isso eu falo embasado no que aconteceu no Oriente Que está acontecendo agora na Europa E com certeza o Brasil vai seguir O Brasil está sendo beneficiado De ser um dos últimos países a acontecer essa pandemia Então a gente pode aprender com ele E com os acertos dos outros países E usar isso a nosso favor Mas realmente hoje o momento é de paciência De consciência E saber que a retomada será muito gradual O governo decretou o fechamento das lojas Falou que vai ter um planejamento De reabertura gradativa do Estado Só que ele se movimentou para soltar Somente dia 8 de maio E é muito na frente Então quanto antes ele soltar Para que possamos nos reorganizar E planejar essa abertura Seria muito melhor e mais efetivo Mas por ora nós não temos Então a gente tem que fazer essas tomadas de decisões Esse planejamento com as nossas próprias informações Com o fechamento do comércio Houve também o desemprego Você tem uma noção aqui De como ficou o desemprego a Damantina? Eu ainda não tenho números fechados Mas assim A Damantina é uma cidade Que tem quase 70% Do seu nível de empregabilidade Vindo do comércio O governo federal De algumas estruturas Como suspensões de contrato Que ela dá uma carência depois Para manutenção Para não demitir esses contratos Que foram suspensos Mas existe um número muito grande De demissões sim E o mais preocupante Que é a recolocação dessas pessoas no mercado Vai ser um desafio muito maior Porque se a gente tem aí Um timeline de 6 meses De recuperação da economia Dificilmente o comércio Ou as pequenas indústrias Que nós temos aqui Irão recontratar prontamente Essa mão de obra Então eu reforço O que eu disse há pouco É um momento de conscientização De todo mundo Inclusive dos empresários Realmente de fazer um esforço Sobre o humano De não demitir Renegocie em contratos Renegocie em redução de jornada Mas vamos evitar ao máximo Essas demissões Parece que não Mas todas as cadeias produtivas Estão diretamente conectadas Muito se ouve falar Que não afetou a construção civil Ramos de alimentação Farmácias Isso não é verdade Por quê? A partir do momento Que existe a perda do poder de compra A perda do emprego A economia toda Ela vai travar Então todos temos que ter Essa consciência Essa compaixão E a clareza Que todo mundo Sem exceção Está conectado Nesse momento Então mais uma vez Esse esforço Compre do comércio local Ajude o seu vizinho Ajude o prestador de serviços Que só nessa maneira coletiva E de parceria Nós sofreremos menos E conseguiremos passar por isso Mudando um pouco de assunto A gente está perto de uma das datas De maior importância Para o comércio De toda a região Que é o dia das mães Como você acredita Que essa data Será aqui para o comércio De adamantia O dia das mães Ela é a segunda data No varejo brasileiro Ela só perde realmente Para o Natal E ela está totalmente Comprometida Então isso é fato Temos que fazer o quê? Sofrer um pouquinho No bom sentido da palavra Abaixar alguma margem Que teríamos de ganho Trabalhar com descontos Especiais Com carinho tremendo Com os nossos clientes Com o WhatsApp Facebook Redes sociais Delivery Para que realmente A gente consiga gerar Nossos estoques E que nossas mães Avós Tias Sogras Sintam-se também Representadas E presenteadas Então desde um presentão A uma lembrancinha Todo mundo ainda vai querer Realmente Dedicar um tempo E presentear quem ama Então nós Como empresários A gente tem que se reinventar A gente tem que dar acesso E oportunidade E oportunidade aos nossos clientes Então uma maneira De demonstrarmos amor E carinho aos nossos clientes É fazendo uma promoção Realmente segmentada Inteligente Trabalhar se possível Num horário diferenciado Fazer entregas Sem cobrar as entregas Para que realmente A gente consiga levar Os presentes E diminuir O tamanho do prejuízo Ou da queda das vendas Mas que vai ser Uma queda evidente Será Inclusive Quando eu falo De trabalhar em promoção E com estratégias diferenciadas É uma coisa Que o mundo inteiro Também está trabalhando E esse ano É um ano Que a gente vai ter Uma deflação mundial Que realmente É essa perda de venda Perda de poder de compra Por parte do consumidor E todo mundo Precisa realmente Se reinventar E tirar as margens De lucro Para conseguir sobreviver Frente a essa pandemia Que estamos enfrentando agora Luiz Henrique A campanha Show de prêmios Ela continua sendo realizada E de que forma Os clientes de Adamantina E região Podem participar? Continua É a primeira campanha Que a Adamantina fez Por método Digital Então é uma seladinha Onde você Simplesmente Tira uma foto Do QR Code Pelo seu celular Ou entra no site Faz o seu cadastro Uma única vez Então ela continua Toda vez que você For comprar Onde está funcionando Por delivery Peça a sua seladinha Para as pessoas mandarem Que é um estímulo também Uma representação Então continua Firme e forte Funciona A gente tem que se agarrar Em todas as oportunidades E as oportunidades Que não existem A gente tem que criar Então nós não poderíamos Nesse momento Cancelar essa ação Ela continua Firme e forte E peçam aí Onde vocês comprarem A seladinha Que ela deve Junto com a entrega De vocês Para finalizarmos A nossa entrevista Gostaria que você Deixasse a sua mensagem Para os empresários Para o comerciante E também para a população De Adalantina Que nos assiste Nesse momento Perfeito A associação comercial Ela não parou Ela trabalha muito fortemente Nos bastidores Como já falamos Em reuniões Com o sindicato do comércio Representado pelo Sérgio Manderlei Com os vereadores Com o prefeito Márcio Cardim Fazendo e estudando Todas as possibilidades De reabertura Do comércio local Ou de flexibilização Para o fortalecimento De nossas atividades Em paralelo a isso O SEBRAE Em parceria Com a Caixa Econômica Intermediada Pela associação comercial Destinou uma linha De crédito Para os pequenos E médios empresários Então é muito importante Que vocês que são Correntistas da Caixa Procurem a Caixa Ou procurem o SEBRAE Associação comercial De Adalantina Que a gente vai orientar Dessa possibilidade Com carências De nove meses A um ano Para pagamento Desse financiamento Então realmente São atitudes Que vão dar um respiro Para que a gente Consiga sobreviver E prosperar Em nossos negócios Um outro ponto Que a associação comercial Também em parceria Com a ETEC De Adalantina Nós estamos desenvolvendo Um portal Para a nova alta paulista Que é um portal De relacionamento Onde os empresários Pequenos e médios Enfim Grandes empresários Que não tem o e-commerce Vão poder se cadastrar Oferecer os seus serviços Os seus produtos Nesse portal regional Obviamente O objetivo É a gente Iniciar Em Adalantina E depois passar Para a nossa região Toda Como eu disse Estamos conectados E a gente precisa Ter nossa região forte Também Para que o nosso comércio Seja forte Então além de ser Uma proposta De um e-commerce Para que todo mundo Esteja nesse portal Nessa vitrine Nós também colocaremos Banco de currículos Oferta de vagas De empregos Então nós queremos Prestar um serviço Para o município E para a região Então estamos trabalhando Nisso aí Logo teremos as novidades E daremos acesso E a mensagem Realmente é para todo mundo Que somos brasileiros O brasileiro não desiste nunca Vamos nos reinventar Vamos ser criativos E tenhamos paciência Cuidado com propagação De fake news Cuidado com Disque me disque Que realmente O comércio Do estado de São Paulo Ficará fechado Até dia 10 de maio Isso é fato Um decreto do estado Escuta-se que cidade A ou B vai reabrir Não reabre Quando ela tenta reabrir A promotoria Por intermédio Do governo do estado Vem e realmente Faz o fechamento Então são tempos De paciência Dedicação e amor Ao seu trabalho E principalmente De consciência Deem EPIs Aos seus funcionários Álcool em gel Máscara Clientes Quando forem sair Usem máscara Vamos evitar Porque se a gente Fizer tudo De maneira aleatória E o contágio Aumentar O tempo de reabertura Do comércio Vai ser maior Então se realmente A gente conseguir Combater isso aí Todo mundo sair Bem e saudável A reabertura do comércio Ela será o ponto antes Então fica a consciência E reforça os préstimos De comprarem Do comércio local Defender a sua cidade O seu amigo O seu prestador de serviço Que a Adamantina É uma cidade abençoada Por Deus A gente tem esse privilégio De ter toda a estrutura Dentro da nossa própria cidade Muito bem Esta foi mais uma edição Do programa Entrevista da Semana Transmitido ao vivo Dos estúdios Da TV Folha Regional Em Adamantina Em parceria Com o portal adamantinanete.com.br Recebemos hoje O presidente Da associação comercial E empresário De Adamantina Luiz Henrique Islobe Mortari O programa Entrevista da Semana Volta na próxima Segunda-feira Com uma nova edição Luiz Henrique Telefone Regional Grupo Folha Regional Sempre de portas abertas Para você Para a associação comercial Para estar levando As boas novas Para a população De Adamantina Toda a região Muito obrigado E reforço Realmente o agradecimento O espaço E parabenizo Pelo cuidado Que vocês têm De levar uma informação Série Transparente E fazer a diferença Na vida aqui Da nossa região Muito bem Estamos sempre de portas abertas Para você que esteve Do outro lado Da telinha Muito obrigado E a gente se encontra Na próxima segunda-feira Com mais uma edição Do programa Entrevista da Semana Até lá Tchau Tchau Tchau